Vamos voltar ao vivo com André Costa, que tem mais informações sobre os protestos do julgamento do ex-presidente Lula. André, tá tudo tranquilo por aí? Tá sim, Zanuelo, tudo tranquilo. Nós voltamos a falar aqui do cruzamento da Vargas com a João Fiuza. A gente percebe bastante movimentação, tem até uma cela ali, uma pessoa vestindo uma máscara do ex-presidente Lula para simbolizar a prisão. Várias pessoas segurando cartazes, o trio elétrico que chega neste momento aqui para ser usado também neste protesto. Ao meu lado está a Renata Morelli do Movimento Vem Pra Rua. Renata, amanhã uma decisão importante no Supremo Tribunal Federal, né? Boa noite pra você. Pra nós, a gente é contra a impunidade, tá? Que a segunda instância vale para esse país. E a gente está aqui na rua para mostrar isso para todo mundo. Vem pra rua, pessoal. É aí que a gente vai conseguir conquistar a nossa dignidade do Brasil. Vem pra rua. Convido o pessoal. Então, até que horário vocês planejam seguir com o protesto aqui? Nós vamos até as 21 horas, mas também a gente está com o caminhão de som aí. Pode ser que se estenda um pouco mais. E o receio de vocês é que o Supremo acabe livrando o ex-presidente Lula, é isso? Na verdade, não só o presidente Lula, mas outros criminosos. Esse é o problema. A impunidade, ela está aí para todos. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Não só o presidente Lula, mas todos os presos em segunda instância da Lava Jato. Renata, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que um protesto, esse a favor do ex-presidente Lula, acontece nesse momento lá no Teatro Pedro II, em frente ao Teatro Pedro II. Daqui a pouco eu estou de volta. Zanuelo, é com você. Combinado, André. Até já.